Por que as mulheres mostram os seios em movimentos de protesto na rua? As mulheres, principalmente as mulheres de esquerda, ou digamos assim, as mulheres liberais, ou seja, as mulheres que se preocupam com a sua dignidade, que tem uma dívida para com o feminismo por conta da luta do feminismo pela dignidade da mulher, por que elas mostram os seios? Na verdade, há uma longa tradição de mostrar partes do corpo para provocar a reação do outro. O ser humano descobriu logo que ele podia fazer isso e há aí duas grandes tendências em relação a esse comportamento. Os antigos não mostravam o seio para fazer protesto, para fazer rir, para fazer deslocar comportamentos. Você pode notar que os seios desnudos no mundo antigo é uma coisa altamente natural. portanto, não cabe mostrar os seios para causar espanto, para causar admiração, para causar mudança de comportamento. O mundo antigo adora mostrar a vagina. É, sim, vocês sabem que, se não sabem, fiquem sabendo, procurem saber, da Balboa. A Balboa é uma deusa da mitologia grega que ela vê a outra deusa lá, a Deméter, muito triste e ela, para levantar o moral da Deméter, ela levanta, sai assim e mostra a vagina para a Deméter. E essa deusa, a Balboa, sempre é apresentada como uma mulher sem rosto, sem cabeça, só com os quadris e às vezes nem as pernas, e ela é mostrada assim como os olhos sendo os seios e aí a vagina sendo a boca, e uma boca sorrindo. Esse gesto fez a Deméter se espantar, mas também fez a Deméter rir, e a Balboa ficou sendo a deusa do humor, a deusa da graça, a deusa do riso, a deusa da alegria. Essa tradição é interessante porque ela ultrapassou o mundo grego, foi para o mundo romano, e você encontra essa tradição de levantar a saia durante toda a Idade Média, você encontra isso depois recolhido na modernidade já nos cabarets franceses e no velho oeste americano. Muitas das músicas, o próprio Kankan é uma forma de você fazer a plateia sorrir quando você levanta a saia ou termina uma apresentação com as meninas levantando a saia com a bunda de fora, a bunda só com a calcinha. E depois, essa tradição de mostrar as nádegas vai para os homens e passa a ser um protesto também masculino. O interessante é que a modernidade mudou, ela introduziu uma outra forma de comportamento em relação à amostragem do corpo para uma autoafirmação, ou para um protesto, ou para criar uma iconografia da mulher se colocando como heroína. Ela criou a amostragem dos seios. A amostragem dos seios é moderna. E ela tem uma iconografia voltada para aquele personagem, um personagem da pintura, do desenho, que é a Mariane, aquela da Revolução Francesa. Ela está empunhando a bandeira da Revolução Francesa e tem a Revolução ocorrendo, e ela está com os seios de fora. Há inúmeras pinturas da Mariane depois da Revolução Francesa como o símbolo da França, o símbolo da República. Às vezes como professora primária, às vezes como professora primária numa posição que parece que ela é a Virgem Maria, às vezes como guerreira, às vezes como simplesmente os seios dela e ela como soldado, sendo a representante da República. Há aí com a Mariane uma iconografia da libertação. E é interessante que essa iconografia não tem a ver com o humor. Enquanto que a outra iconografia de Mostrar a Bunda tinha a ver com o humor, essa iconografia que substitui aquela nos protestos femininos, não tem a ver com o humor, é uma iconografia séria. Por quê? Porque a vagina toda mulher tem, mas seios só a mulher adulta, ou seja, só a mulher que é dona do seu nariz ou quer ser dona do seu nariz, só a mulher que se põe como aquela que reivindica a cidadania, a mulher adulta. Então aí os seios têm tudo a ver. Por quê? Porque não se trata mais de fazer rir, mas se trata sim de fazer-se admirar, fazer-se respeitar, fazer-se se espantar e de fato isso dá resultado. Por quê? Porque os conservadores, a direita, os moralistas baratos, os bolsonaístas que são moralistas baratos, babacas, eles têm pavor das mulheres mostrando seio porque eles não sabem o que fazer, né? Eles, de imediato, eles querem ficar admirando aqueles que gostam de mulher. Estão falando a direita que ainda gosta de mulher. Os bolsonaristas não gostam de mulher. Mas entre a direita que gosta de mulher e os bolsonaristas que não gostam de mulher, a segunda atitude é a de xingar, a de falar vagabunda, né? Mas eles recuam, eles recuam. Por quê? Porque essa mostragem dos seios é uma mostragem da mulher adulta e é uma mostragem de quem tem domínio do próprio corpo. Não se trata, né? Não é um eu desnudei, é eu me desnudei, né? E o seio sempre tem uma vantagem sobre o homem, porque ele, de certo modo, ele traz o homem para a sua infância, né? Porque ele amamentou, o homem depende dele e ao mesmo tempo ele é erótico. Então ele causa esse desconforto nos conservadores, esse desconforto entre, será que essa mulher é minha filha que está se desbrochando sexualidade? Ou será que essa mulher é minha mãe na qual eu mamei? Então isso deixa os conservadores apavorados, porque apresenta uma mulher que eles não sabem quem é, né? E eles estão tão acostumados a ter uma mulher como sendo aquele ser subalterno, que quando essa mulher aparece com alguma coisa que eles não sabem enquadrar, eles se perdem todos, então todas as vezes que as mulheres protestam e elas vêm com os seios à mostra, elas parecem que falam, mas isso já foi feito tantas vezes e tantas vezes que foi feito, pega os conservadores e os conservadores babacas caem como patinhos nesse tipo de protesto. E o mais interessante de tudo é que cada vez mais, eu imaginava que esse tipo de protesto ia passar, mas não, cada vez mais ele se firma como protesto e, engraçado, cada vez mais a direita tem medo dele, o que faz com que essas hipóteses que eu levantei não sejam tolas. Pois bem, falei isso porque me lembrei também que esses dias no protesto contra o Bolsonaro, algumas mulheres vieram com os seios de fora e a Mariana Mendonça, que é uma atriz global, ela tem os seios diminutos, mas ela se apresentou com um não-Bolsonaro de um lado e um não-Bolsonaro do outro, e causou uma revolta enorme nos bolsonaristas, porque são os seios que amamentam negando o homem, são os seios que têm sexualidade ou sensualidade negando o homem. É como se dissesse a seguinte coisa, eu não mostro aquilo que é meu quando criança, eu mostro os seios que são coisas minhas adultas, então eu sou o dono do meu corpo, e você aqui, você aqui, não vai tocar aqui, não vai mamar nem do ponto de vista do leite, nem do ponto de vista do erotismo, porque eu estou dizendo para você aqui, não, você não, ele não, ele não, então isso deixa realmente os conservadores apavorados e às vezes pega a esquerda também, porque há muito moralistóide, há muito babaca também na esquerda, é isso.